A vereadora Ana Lúcia repercutiu uma audiência pública realizada por ela durante a manhã do último dia 27 sobre a falta de frequência e a evasão escolar no Recife O Ministério Público mais uma vez não esteve presente nesse debate embora seja o autor do projeto de lei chamado Voltei que é um projeto que trata do retorno desse estudante à escola e não esteve lá para dar as suas contribuições O fato é que a gente percebeu, vereador Gilberto Alves, que o projeto não atende mais as nossas necessidades que a gente precisa refletir, sentar, discutir e dar um fim a essa estatística cruel que faz com que o estudante deixe de frequentar a escola, que faz com que ele se evada mas que também é preciso trazer a família para esse debate trazer a responsabilização das famílias porque, pasmem, a infrequência não acontece só com os estudantes que vão só para a escola, ela começa desde a educação infantil Se não tem evasão na educação infantil, mas tem em frequência Os estudantes faltam e faltam muito enquanto também, em contrapartida, a rede não consegue atender toda demanda que precisa A gente tem aí uma oferta menor do que a necessidade Então foi um debate propositivo que nós encaminharemos para os seus gabinetes os relatórios dessa audiência que foi feita hoje E aí E aí E aí E aí E aí